Olá, chegou a hora de acertar as contas com a Receita Federal. Você já fez a sua declaração do Imposto de Renda? Já separou os documentos necessários para não cair na malha fina? Se não, nada de se preocupar. O repórter Justiça mostra agora quais são as novidades para este ano. Os impostos são cobrados no Brasil desde a época em que éramos colônia. Entre 1534 e 1700, as pessoas eram obrigadas a pagar 10% em cima de todos os seus ganhos. Quem ficava com a arrecadação era a coroa portuguesa. Em 1808, com a vinda da Família Real para o Brasil, foi criado o Conselho de Fazenda, que tinha como principal objetivo administrar e fiscalizar toda a arrecadação dos impostos. Mas só em 1922 é que, efetivamente, o Imposto de Renda passou a ser adotado no país. Seguimos o modelo da França. Em 1934, com a implantação do Estado Novo de Getúlio Vargas, o Imposto de Renda ganhou status constitucional e passou a ser de competência da União. Ele foi tão proveitoso para os cofres da União que chegou a ter 35% da tributação do país. No final de 1979, surgiu o símbolo do imposto no Brasil, o leão. O símbolo foi criado por uma agência de publicidade para divulgar o programa do Imposto de Renda. O leão foi escolhido por ser um animal forte, mas não bobo. Características que queriam associar ao programa. Na verdade, criou-se a figura do leão e talvez essa figura tenha criado ao longo do tempo essa imagem e causado medo, pânico nas pessoas. Também agregado ao conceito de malha fina. Então, quando se fala em malha fina, todo mundo fica muito preocupado sem nem saber realmente o que é. O Imposto de Renda está previsto na Constituição Federal. O inciso 3 do artigo 153 diz que compete à União instituir impostos sobre a renda e proventos de qualquer natureza. Fomos às ruas para saber quais são as dúvidas dos contribuintes quando o assunto é declaração de imposto de renda. O que as pessoas querem saber? Qual é a diferença da declaração de pessoa física ou jurídica? As principais diferenças são a forma de apurar o imposto que é devido. Então, as empresas não têm um contra-cheque mensal para apurar o imposto que ela deve. Então, ela tem que apurar de outras formas. Ela precisa controlar a venda, compras, despesas. Já a pessoa física, ela precisa controlar da mesma forma o que ela recebe e o que ela paga, mas são menos comprovantes, a quantidade de transações é menor. Então, isso facilita até para que a pessoa possa se organizar. Qual a vantagem de declarar o imposto antes do prazo? Quem deixa para a última hora corre vários riscos. Primeiro que o programa tem um horário de término que foi majorado, ainda bem, nos últimos anos, que fechava às 20 horas, foi para 23 horas, 59 minutos, 59 segundos. Então, não pode chegar à meia-noite do dia 30 de abril. Segundo, que você fica automaticamente para a última revisão. Então, a sua declaração vai ficar no final da fila. Eu declaro todos os anos o gasto que eu tenho com o plano de saúde. Além desse gasto, eu também posso declarar outras despesas médicas? As despesas médicas, você vai procurar três documentos. Prestação de serviço por pessoa física, médico, odontólogo, qualquer daqueles que estão listados no manual. Você precisa do recibo com o CPF dele. Então, você precisa informar quanto que você pagou de despesa para você e receita para ele, quanto que você pagou durante o ano para aquele CPF. No caso da pessoa jurídica, hospitais, clínicas, consultórios, a mesma coisa. Você precisa do CNPJ e precisa informar quanto que você pagou para aquela empresa. Dúvidas esclarecidas? Vamos aos documentos necessários para fazer a declaração do imposto de renda. Notas fiscais e recibos que comprovem a compra e venda de bens, como carros e casas. Recibos de dívidas contraídas ou pagas no período. Documento de controle de compra e venda de ações, inclusive aqueles que demonstram a apuração mensal do imposto. Recibos de pagamentos ou informes de rendimento do plano de saúde. É preciso ter o CNPJ da empresa. Recibos de despesas médicas e odontológicas. Comprovantes das despesas com educação. Lembrando que os recibos dos custos de língua não contam para restituição. Comprovante de pagamento da previdência privada. Recibos de doações que foram feitas. Guia da previdência social. E cópia da carteira profissional de empregado doméstico. Informe de rendimento emitido pela empresa que você trabalha. Cópia da última declaração do imposto de renda da pessoa física entregue. Extrato do FGTS, caso tenha efetuado algum saque. Então são os pagamentos das mensalidades dos filhos na escola. São os comprovantes de despesa médica. Aquele profissional que é autônomo. Todas as despesas que ele tenha com a atividade dele. Ele precisa fazer um livro caixa mensal. Então ele tem que se organizar. Aqueles empreendedores individuais que tem pequenos negócios. Também começar a se organizar. Porque eles irão declarar renda. Então as pessoas precisam começar se organizando ao longo do ano. E não deixar para a última hora. Educação, saúde, o que pode ser declarado. E os dependentes, de que forma deduzir os gastos do ano anterior e ser restituído. Saiba o que pode mudar no ano que vem com o projeto de lei que está em tramitação no Congresso Nacional. Conheça também a chamada PEC dos Jatinhos. Uma proposta que muda o cenário econômico do país. E agora vamos entender como as despesas com a família podem ter um retorno para o contribuinte. É possível deduzir no imposto de renda os gastos com os dependentes. O valor para essas deduções neste ano mudou. É de R$ 2.063,64. E fique atento. Podem ser considerados dependentes apenas os filhos ou enteados até 21 anos de idade. Familiares que você tenha guarda judicial. Cônjuge ou companheiro. Pais, avós e bisavós que no último ano tenham recebido rendimentos até R$ 20.259. E uma pessoa absolutamente incapaz da qual você seja tutor ou curador. Quais as despesas que têm que ser declaradas no caso do imposto de renda? Podem ser declaradas as despesas que envolvam cuidados com a saúde. Como por exemplo as próteses dentárias e aparelhos odontológicos. O valor gasto com a compra de marca passo e cadeira de rodas. Despesas com tratamento médico ou cirurgia no exterior. Calçados ortopédicos. Despesas com massagistas, enfermeiros e assistentes sociais. E ainda cirurgias plásticas. Reparadoras ou não. Lembrando que todos esses gastos devem ter comprovantes oficiais. Os recibos médicos tem que constar nome, CPF, endereço do profissional que prestou o serviço e o nome do paciente. Um motivo de erro muito grande é que os profissionais dão os recibos sem o nome do paciente. Tem que especificar o serviço médico que foi prestado e o paciente. Acertar as contas com o Leão esse ano ficou mais rápido e prático. 90% dos contribuintes vão poder enviar as declarações via smartphone ou tablet. Facilita que tem que ter apenas um programa para fazer tanto a declaração como a transmissão da declaração para a Receita Federal. A pessoa pode preencher a declaração, salvar, salvar em rascunho. Continuar depois o preenchimento tanto do próprio dispositivo como de um outro dispositivo. E fazer o encaminhamento para a Receita Federal. A cada ano, com a não correção da tabela do Imposto de Renda, mais contribuintes vão entrando na base de incidência da tabela do Imposto de Renda. Isso significa que o governo vai aumentando a arrecadação sem que haja um aumento efetivo de renda do trabalhador. Então, isso incide principalmente em sobre a classe média. Pessoas que ganham acima de R$ 1.700,00, que são assalariados, basicamente assalariados. Então, para esse ano, inclusive, tem uma expectativa que um milhão a mais de pessoas apresentem declaração de Imposto de Renda. Uma parte deste um milhão a mais é justamente pelo fato de não haver uma correção da tabela do Imposto de Renda, nem de acordo com a inflação. A correção da tabela do Imposto de Renda para esse ano é de 4,5%, enquanto que a inflação do ano passado foi de 5,7%. O Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal espera que no ano que vem as novidades beneficiem mais o cidadão. A Câmara dos Deputados analisa o projeto de lei 6094, que cria uma nova regra de correção da tabela progressiva do Imposto de Renda de Pessoa Física. Na prática, a gente acredita que esta progressividade que deveria ter, no Brasil, ela não tem tanta progressividade assim, tanto que a tabela do Imposto de Renda é muito curta, a partir de R$ 4.500,00 aproximadamente, para efeitos de Imposto de Renda. Quem ganha acima disso já é considerado rico, porque a última faixa da tabela do Imposto de Renda já é gravada com 27,5% de Imposto de Renda da pessoa física. Então, nós do Sindicato, a gente acredita que deveriam haver mais faixas e também a correção da tabela do Imposto de Renda não vem sendo feita nem de acordo com a inflação. Uma das dificuldades em aprovar o projeto está no resultado final, menos recurso para a União. Com esta correção da tabela do Imposto de Renda, a União teria menos recursos. Para compensar isso aí, essa perda de recursos por parte da União, nós propomos que se volte a tributar os lucros e dividendos distribuídos aos empresários. Outra proposta que pode fazer a diferença no cenário econômico do país é a PEC 140 de 2012, mais conhecida como PEC dos Jatinhos. O documento prevê a cobrança de IPVA sobre lanchas e aviões, por exemplo, para aplicação da verba no transporte público. E vale lembrar que o Brasil tem atualmente a maior frota de aviação executiva do Hemisfério Sul e a terceira maior do mundo. É incrível que no Brasil se cobre imposto de renda de motocicletas, de carros de mil cilindradas, carros populares, e não se cobre IPVA de embarcações de helicópteros, jatos, jet ski, lanchas, que são objetos de consumo de camadas financeiramente mais favorecidas. Organizar. Esse é o segredo da Aline. É nessa pasta que ela guarda todos os documentos e notas fiscais para que nessa época do ano tudo esteja à mão. Quando eu preciso, eu vou lá, e essa é uma dificuldade das pessoas, elas não guardarem esses documentos importantes. E aí ela fala assim, poxa, eu sei quanto que eu paguei. Ah, eu paguei X. Mas e agora? Cadê o CNPJ da empresa? Cadê a nota fiscal? A Aline também não perde tempo. Assim que o programa está disponível, ela já começa a preencher os dados. Eu baixo no primeiro dia. É no primeiro dia. Está disponível nove horas da manhã, que geralmente é o horário que a Receita libera, o programa para poder baixar. Eu já baixo imediatamente e mando no mesmo dia. Eu mando a declaração no primeiro dia útil, no dia que é disponibilizado o programa. Quem se antecipa também recebe primeiro. Essa é uma das vantagens. Os benefícios é exatamente esse. É você não ficar, como acontece com muita gente, chega nos últimos dias, está lento, não consegue fazer o envio, e aí sobrecarrega. Por que sobrecarrega, né? No último dia, o que tem de contador trabalhando até o último segundo, até o último minuto, para poder mandar, a pessoa que geralmente costuma fazer e deixa também para a última hora, ela também tem dificuldade, porque na hora ela não consegue reunir os documentos, aí começa aquele nervoso. Enfim, perde o prazo e aí você tem que pagar. E esse é o problema, né? Ninguém quer pagar, né? Ninguém quer pagar multa de graça. Sendo que muitas das vezes você tem dinheiro a receber, né? E qualquer dinheiro hoje é bem-vindo. E no próximo bloco, você vai saber quais são os principais erros na hora do preenchimento da declaração e por que as pessoas caem tanto na malha fina. A Receita Federal recebeu mais de 26 milhões de declarações. Boa parte delas caiu na malha fina por erro de preenchimento no formulário, geralmente resultado de falta de atenção ocorreria. É bom ficar atento, porque aquelas velhas desculpas, não tive tempo, vida corrida, não são aceitas. Nada disso convence os auditores da Receita Federal. Não é todo mundo que tem que declarar o imposto de renda no Brasil. Além daqueles que têm ganhos considerados isentos, existem pessoas imunes de acertar as contas com o fisco, independente dos salários que ganhou ao longo do ano. A imunidade, ela decorre da Constituição Federal. A Constituição, ela prevê algumas situações em que não há incidência tributária. Estão imunes do recolhimento do tributo, por exemplo, os servidores de organismos internacionais, como a ONU. A isenção já decorre de lei e ela prevê a isenção, porém, ela dispensa o pagamento do tributo por aquele que goza daquela isenção. A gente pode citar, como exemplo, de isenção os portadores de moléstia grave. Pode ficar livre de declarar também quem vai embora do país. Mas atenção, é preciso fazer uma comunicação oficial à Receita Federal. A legislação também não faz distinção entre estrangeiros e nacionais na hora de pagar o imposto. O que caracteriza a obrigatoriedade da declaração é se a pessoa é residente no Brasil ou não. O estrangeiro passa a ser residente no Brasil a partir do momento em que ele obtém um visto permanente de trabalho ou ele, mesmo tendo um visto temporário, ele ultrapasse 184 dias de permanência no território nacional. A partir desse momento, ainda munido de um visto temporário de trabalho, ele é obrigado a declarar imposto de renda também. O contribuinte também tem dúvidas em relação à declaração do empreendedor individual. Microempreendedor individual precisa declarar renda? A declaração dele é obrigatória, sim. E ele deve relacionar todos os honorários, vamos dizer, ou todos os valores oferidos durante o ano do calendário, assim como também deve declarar na sua declaração o que ele pagou e quanto ele pagou para cada um dos seus fornecedores, para cada uma das pessoas que ele eventualmente contratou ao longo do ano. Para a pessoa física que ganha mais do que o estipulado para ser isento, não tem jeito. É melhor declarar e evitar a inadimplência, que pode gerar uma cobrança judicial e até penhora de bens. Para alguns, preencher a declaração do imposto de renda é um procedimento básico, sem dificuldades. Mas para a maioria da população, ainda é um bicho de sete ou mais cabeças, mesmo com as mudanças que, em teoria, chegaram para simplificar. Não conseguir, é difícil. Cada hora tem um parênteses, tem uma maneira de fazer, muda isso, muda aquilo outro. Eu como empresário, amigo empresário, eu trego um contador. Tudo tranquilo para mim, não tem problema nenhum. Ele já vem em alto didático, né? Difícil baixar o programa, dá muito trabalho. Porque a gente tenta, tenta várias vezes e não consegue. Estou lá na mão do contador. Por quê? Porque eu não quero perder meu tempo com isso, já achou errado o imposto. É complicado, cara. É um negócio que a gente, normalmente, os brasileiros, deixa para fazer tudo de última hora, né? E sempre fica mais complicado ainda. Em cima da hora é, digamos, um dos sobrenomes deste publicitário, dono de uma empresa. E é ele mesmo quem diz isso, viu? Eduardo diz que o imposto de renda é um martírio, porque a memória não ajuda. E aí, quando ele percebe que está na época de dar explicações ao governo sobre receitas, despesas e aquisições que teve no ano anterior, o prazo de entrega da declaração já está perto do fim. Dos 18 aos 22, eu fazia sempre com a minha mãe. Minha mãe levava num conhecido dela, de confiança dela. E aí, no dia, chegava em casa e falava assim, ó, eu tenho mais dois irmãos, eu vou fazer o meu imposto hoje. Quem já fizeram? Não. Aí, paga os 50 reais e vai lá e faz. Depois que você começa... Aí é que é mais complicado. Depois começa a ter coisas e... Mas o publicitário tem um anjo da guarda para assuntos do fisco. O contador da empresa dele acaba fazendo por conta própria as duas declarações do publicitário, a de pessoa jurídica e de pessoa física. O contador foi e me orientou e falou assim, ó, quando foi chegando perto, né, quando virou o ano, ele já chegou pra mim e falou assim, ó, vai ter que fazer uma declaração de PJ e uma declaração de pessoa física. Aí pegou todas as relações de... E aí ele sempre fez tudo. A pessoa jurídica já não tem esse... Não enfrenta esse problema da organização porque você tem uma estrutura montada para gerir isso. Então você tem um contador interno, um escritório de contabilidade terceirizado que faz esse serviço. Já a pessoa física, ela fica aguardando a chegada do ano. Quem vive o mesmo problema de Eduardo, precisa saber que o indispensável é seguir os prazos estipulados pela Receita Federal. O último dia para entrega da declaração da pessoa física é 30 de abril. O prazo para a declaração de pessoa jurídica é outro. A da pessoa jurídica que foi constituída, que nós temos que entregar agora dia 30 de março. Então essa vai ser feita naturalmente ou por ele ou pelo contador que ele contratou para prestar serviço. Os especialistas aconselham, mesmo que a sua declaração esteja incompleta, o ideal é enviá-la dentro do prazo. E depois fazer a chamada a retificação, que é uma chance de corrigir dados no documento e reenviar o documento para Receita. O número máximo de retificações são cinco. Então o contribuinte tem que ter cuidado para conferir, como eu disse, conferir sempre antes de transmitir se está tudo correto, para ele não ter que retificar muitas vezes, porque tem essa limitação. Se ele já retificou cinco vezes, ele tem que ir na Receita Federal para fazer essa retificação. Ele não consegue mais transmitir pela internet sozinho. A legislação impõe uma multa de 1% ao mês para quem declara fora do prazo. O valor mínimo é de R$ 165,74. Mas essa multa pode chegar a 20% sobre o imposto de renda devido. E lembre-se, dados incorretos ou inconsistentes podem fazer com que o contribuinte caia na malha fina da Receita Federal. É a identificação, que são indícios levantados de altos gastos ou de informações inconsistentes que precisam ser auditados. O que ela faz? Se você coloca uma despesa médica, que você tem o comprovante, e por um motivo qualquer, o hospital, aquela clínica, aquele profissional, não informou que recebeu o valor, os dois vão para a malha fina. Porque aí a Receita quer saber quem está falando a verdade. Qual o cuidado para eu não cair na malha fina? Muita gente cai na malha fina por simples erros de digitação, ausência de informação por parte da fonte pagadora. Então o contribuinte não deve ficar nervoso, preocupado por quem se deu em malha. Ele tem que ter o cuidado de conferir todos os documentos antes de preencher a declaração. Quando terminar o preenchimento, ele tem que fazer uma nova conferência para ver se foi digitado algum número errado, se ele informou o CNPJ das fontes pagadoras, dos prestadores de serviços. E se ele perceber algum erro, é só ele retificar que ele vai sair da malha sem necessidade de apresentação de documentos da Receita. Você se lembra da Aline? Pois é. Ela conta que a mãe dela já caiu na malha fina e que conseguiu resolver o problema, até de uma maneira bem simples. Qual era o problema dela? Foi exatamente com despesas com saúde. Ela tinha todas as notas fiscais, mas o valor era alto. E aí, eu fui lá, tinha todos os comprovantes, levou para a Receita, justificou, tranquilo, entendeu? Caso contrário, deu algum outro tipo de problema, você faz ali online, não precisa procurar a Receita para ir lá e justificar. Quase não seja um caso que você tenha que comprovar o pagamento, você pode fazer isso pela internet mesmo, faz, manda a retificadora e, geralmente, no mês seguinte é liberado o imposto. Acabou. Repórter Justiça fica por aqui, mas na semana que vem tem mais. A gente se vê na próxima semana. Tchau. A gente se vê na próxima semana. A gente se vê na próxima semana.